Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Olá, hoje o TPM, Luciana Sensini e eu Trouxemos aqui o Dr. Humberto Jorge Isaac, cardiologista E presidente da Unimed Ribeirão Preto Já levei cada puxão de orelha dele, gente, vocês fazem nem ideia Tudo bem, querido? Tudo bem, obrigado pelo convite Preciso explicar o porquê do puxão de orelha É verdade, agora você fala Durante o programa, certamente Nós vamos chegar no ponto, né? Sobre o assunto, é o bendito cigarro Mas agora eu quero conversar com você sério E também pra quem está nos assistindo Nosso amigo, nossa amiga e a nossa sobrinhada aí Quais são As condições Pra você prevenir as doenças do coração? O que é que tem que se fazer? Sim, pra Pra que haja efetividade Nessa prevenção Que realmente ela funcione Nós precisamos primeiro fazer exercício físico Zero pra mim Zero pra você Aí começou o motivo de puxar a orelha dela Porque o exercício físico, ele, na verdade, ele faz com que Todos os outros fatores que podem levar a doença no coração Sejam debelados ou até realmente diminuam muito Atenuam o problema Aquele problema, por exemplo, da obesidade Exercício físico é muito importante nisso Da hipertensão arterial Da pressão alta Do diabético Diabético com exercício físico, realmente Ele fica muito bem Qual que é a diferença de hipertensão que você falou? Como que é a hipertensão e tensão arterial? Como que é isso? É a mesma coisa É a mesma coisa A hipertensão arterial ou aumento da tensão arterial Certo Da pressão É a pressão alta, né? Certo Que a gente conhece no vulco Mas o fato é que Para prevenir a doença do coração Que é realmente o maior problema que nós temos no Brasil e no mundo É Nós precisamos ter uma atitude E a atitude começa, então No tabagismo Tentando, como uma promessa de ano novo Aí, ótima sugestão Parar de fumar Só estou hoje me ferrando, gente Não estou limitando de nada Só amando esse programa, gente Controlando a pressão arterial Para isso precisa haver uma orientação médica Controlando o diabetes Diminuindo um pouco a obesidade E tudo isso você consegue, certamente Com algumas medidas E principalmente, dentre elas Praticando exercício físico Isso aumenta, né? A qualidade de vida É, o exercício em todas as circunstâncias, né, Luciana? A Luciana também Fica segurando essa bandeira aí Sem dúvida Porque isso faz com que as pessoas Melhorem a qualidade de vida, né, doutor? Melhorem a qualidade de vida E aproveita Realmente o corpo humano Ele precisa ser explorado Do ponto de vista das suas potencialidades Quem faz isso é o exercício físico Exatamente Então, por exemplo, no diabético Ele faz com que o diabético aproveite a insulina No caso do obeso Ele faz com que aquela gordura desapareça Do hipertenso Faz com que a pressão abaixe Com isso, toma menos medicamento Do deslipêmico Aquele que tem o colesterol alto O triglicérides O colesterol não tem tanta importância Na diminuição desse colesterol No exercício Mas o colesterol bom Aumenta Aumenta O triglicérides Que é outra gordura Do que nós temos Diminui muito De maneira que melhora A efetividade do corpo Vive-se melhor Vive-se bem Vive-se bem, né? É, uma saúde mais Uma vida mais saudável Geração, aí saúde Mas deixa eu te fazer uma pergunta Que nós estávamos conversando O problema cardíaco Tem um histórico genético lá atrás Por exemplo, quando a gente O paciente vai até você Normalmente o médico Pergunta se tem Algum antecedente Com o problema cardio Isso influencia muito Preocupa mais o médico Em relação ao paciente? Sem dúvida nenhuma É hereditariedade Os pacientes que a gente tem Avaliado Eles normalmente Não sempre Mas normalmente Tem um histórico na família E diz Meu pai era hipertenso Minha mãe era diabética Há uma possibilidade De aquilo acontecer Também Com aquele cliente Isso não é uma proporção direta Não é matemático Mas estatisticamente É importante Essa é a hereditariedade Queridos Deem uma olhada só Nesses produtos Maravilhosos Que a Fisioforma Está nos oferecendo Que é um produto dela Vivenda do Brasil Quer ficar linda Para esse verão Livre da celulite Daquele culote Que te incomoda Então você vai fazer Um tratamento prático Aí na sua casa Mas com resultados comprovados É o kit Anticelulite Da linha Vivenda do Brasil Que possui três produtos Esfoliante de Kiwi O creme Cell Trat E o Lipo Trat Olha só Com esse kit Você pode obter um resultado Melhorando o seu quadro De celulite Em até 83% Você vai ligar Ou entrar no site Da Venda do Brasil Para adquirir esse kit E ficar com aquela pele linda Que você tanto desejou Tá certo? Resultado comprovado E vocês viram só Que maravilha gente Para você adquirir Essa coisa mágica Esse produto maravilhoso Qualquer unidade da Fisioforma Dá uma ligadinha Ou se não Acesse o site Vivenda do Brasil .com.br Que você tem essa Mágica Na tua casa Agora nós vamos Comerciais E voltamos Já já Nos aguarde aí Você vai comprar um carro Então antes de sair de casa Pesquise no Clicou Vendeu O maior classificado do interior O acesso é gratuito E você tem mais de 10 mil anúncios Para escolher Hoje o Clicou Vendeu Tem 1 milhão de páginas visitadas por mês E gera 100 propostas de compras por dia Você vai encontrar o carro desejado Pelo melhor preço e condições Que o mercado lhe oferece Por isso não fecha o negócio Antes de visitar ClicouVendeu.com.br 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 A vivenda do Brasil buscou na natureza o que há de melhor Para produzir novidades em cosméticos terapêuticos Uma linha desenvolvida para proporcionar resultados Logo na primeira aplicação Todos os produtos da Vivenda do Brasil Obedecem a rigorosos padrões de qualidade Use e comprove Você verá que a sua saúde interior Se revela em uma pele mais bonita Vivenda do Brasil Cosméticos inteligentes Para mulheres inteligentes Obedecem em uma pele mais bonita Obedecem em um minuto Obedecem em uma pele mais bonita